Você pensa que eu não penso, eu asseguro que eu estou ficando louco? Você pensa que eu morri quando eu sorria com uma corda no pescoço? Você pensa que eu comi a sobremesa que restou do seu almoço? Você pensa que eu engoli a... Por que a vida é essa música? Você pensa que é um confronto que a gente tem, e que pode ser um confronto que você pode ter com a sociedade, que você pode ter esse confronto numa discussão dentro de um bar, e tal, é um confronto. Ouça para você ver, se confronte com a música.